Vamos falar de eleições 2024, né? Seguimos falando de eleições 2024 aqui na nossa Cidade Verde. Vamos trazer agora a cidade de Teresina, capital, a movimentação dos partidos e dos candidatos. O candidato à reeleição pelo PRD, doutor Pessoa, hoje traçou seus próximos passos nessa reta final de campanha. Ele conversou com a nossa equipe de reportagem. Vamos conferir. Cumprindo a agenda administrativa no seu comitê de campanha, na zona leste de Teresina, doutor Pessoa se reuniu com coordenadores e traçou os últimos passos de caminhada na capital. O prefeito agradeceu o apoio recebido nos últimos dias. Primeiro agradecer a Deus, segundo a TV Cidade Verde, por me abordar para saber como é que está essa reta final. É acreditar em Deus e acreditar no que nós fizemos. Eu gostaria que votasse para mim comparando três anos e meio com a administração dos outros. Candidato à reeleição pelo PRD, doutor Pessoa fez críticas aos rivais e demonstrou confiança para a eleição do próximo domingo. Nós fizemos muito em pouco tempo, mas neste momento eu quero dizer, mandando um abraço forte para os funcionários da Prefeitura de Teresina, fizemos o possível em três anos e meio, fizemos o possível e quase impossível. O respeito, o prefeito de Teresina e seus auxiliares mais próximos, respeitou o povo de Teresina e o funcionário da administração pública de Teresina, direto e indireto. Fábio Novo, candidato do Partido dos Trabalhadores, fez caminhada no bairro Santa Bárbara e revelou a sua agenda para esse final de semana. A caminhada do candidato do Partido dos Trabalhadores foi na Avenida C. Gefredo Pacheco, no bairro Santa Bárbara, zona leste da cidade. Com os comerciantes e moradores, Fábio Novo o cumprimentou, conversou e tirou fotos. Aqui tem uma região que precisa de galerias, Vale do Gavião, tem recursos, o governo do presidente Lula tem disponível para Teresina em projetos cerca de 400 milhões de reais para galerias. Infelizmente não temos a agilidade desses projetos. Aqui precisa ser feita uma intervenção nessa área, é uma obra de mais de 100 milhões de reais. Há dois dias para a votação, a estratégia é chegar cada vez mais próximo do eleitor. E para o último ato de campanha, uma programação já foi elaborada. Bom, amanhã nós faremos o nosso último ato de campanha, que é uma grande caminhada. Nós esperamos reunir 20 mil pessoas, partindo no final da tarde da Câmara Municipal de Teresina, que é o símbolo onde está a sede do Poder Legislativo Municipal. E também iremos pela Freire Serafim até a nossa Praça da Bandeira, onde está localizado o Palácio da Cidade. Esse será o nosso último ato de campanha. O candidato pelo União Brasil, Silvio Mendes, fez uma caminhada pelo bairro Psarra e aproveitou para agradecer aos moradores da região e falou sobre melhorias. Silvio Mendes fez uma caminhada pelo bairro Psarra na manhã desta sexta. Faltando dois dias para a eleição na capital, o candidato do União Brasil recebeu abraços de apoiadores e visitou comerciantes do tradicional mercado do Psarra. Silvio Mendes agradeceu o apoio durante toda a campanha eleitoral. O ex-prefeito da capital defendeu ainda melhorias para a zona sul de Teresina. A região da Psarra é uma região tradicional, como você fala. Um mercado onde muita gente sobrevive. É preciso uma reforma no mercado em si. Nós fizemos uma vez e precisamos voltar a fazer para dar mais conforto. Seja ao comerciante, ao feirante, seja a população que vem aqui. Isso aqui é o principal. Vamos lá, começar aqui com vocês a respeito, conversar a respeito dessas campanhas. Lívia, a reta final, os candidatos percorreram a cidade, cumprimentaram os eleitores. Agora já começa aquele momento que é um misto de expectativa para o resultado e um certo cansaço até físico por essa jornada de campanha eleitoral na cidade de Teresina. Acho que foi uma das eleições mais cansativas para os candidatos, porque ela iniciou bem antes da pré-campanha. Ela já estava na expectativa ali naquele momento do meio do ano passado para cá. Então foi muito mais do que 45 dias de campanha. Foi quase um ano e meio nessa peleja, nessa disputa, nessa busca pela prefeitura e pelos apoios que acompanham ela. Então existe sim uma necessidade de entender as estratégias para focar as energias. Por mais que hoje e amanhã sejam os últimos dias, são dias cruciais, não necessariamente para fazer comício, para fazer grandes reuniões, mas para conversar e entender quais foram os passos dados até aqui. A estratégia não se finalizou ainda e é preciso saber o que fazer até o dia 6, que por mais que faltem só dois dias, ainda assim é uma eternidade na política. Pois é, essa história de estar acabando, né, Sábia, pode levar até um relaxamento dos candidatos. Está acabando, na verdade, pode exigir aquele sprint final das corridas de longa distância, né? Quem guardou mais fôlego para essa reta final? Eu liguei para uma fonte hoje de manhã, é importante essa fonte, assim, a voz, eu pensei que estava dormindo 10 horas da manhã. Não estava dormindo, cansado, exausto, porque de fato está todo mundo esperando para terminar aí no domingo. Agora é a hora também que toda a estrutura, tudo que foi organizado e planejado tem que ser colocado em execução. A gente vê que tem muita gente que gastou fôlego no início da campanha, gastou combustível, gastou energia, vamos dizer assim. E agora na reta final, outros candidatos, aí eu já estou falando também do proporcional, eles terminam tendo aí mais possibilidade de chegada. E essa vinculação é importante porque o candidato proporcional, ele está ligado, ele pede voto, ele é o grande cabo eleitoral do majoritário. Então, por isso que precisa casar a energia do proporcional nessa vinculação com as lideranças, com o voto majoritário. Agora, acho que pode fazer a diferença aí para os nomes que estão, de fato, polarizando na disputa Silvio Mendes e Fábio Novo. Agora, Elivaldo, o propósito de uma postagem feita pelo governador. O governador fez uma postagem nas redes sociais falando a respeito do debate em que, segundo a percepção do governador, a análise que ele fez, Fábio Novo mostrou lá o seu perfil e aí houve, na avaliação dele, uma dobradinha entre Silvio Mendes e doutor Pessoa. No final, ele faz uma análise, ele adjetiva a esta campanha como a campanha mais agressiva da história de Teresina. Ele afirma isso na postagem. Essa campanha seria a campanha mais agressiva da história de Teresina. E faz críticas à propaganda eleitoral do candidato Silvio, enfim, faz uma análise em relação a esse assunto. Foi, de fato, uma campanha que chamou a atenção pela agressividade? Olha, é uma campanha que a agressividade, ela faz parte, infelizmente, ou até com mais ou menos intensidade, de uma campanha eleitoral. Só mesmo os agentes que estão ali envolvendo, envolvidos diretamente, para ter essa medida de forma mais precisa. O que acontece? O governador Rafael Fonteles, todos os governadores participam de eleições. Desde 1985, quando as eleições foram restabelecidas, era governador do Estado Hugo Napoleão. Ele se envolveu de forma intensa na campanha do candidato que ele apoiou na época para Teresina. Então, de lá para cá, todos os prefeitos participam, governadores participam, são protagonistas. Mas o governador Rafael Fonteles, ele tem sido não só um avalista, ele tem sido não só uma figura ali importante no apoio ao candidato aliado. Não, ele tem sido, na verdade, o capitão. Se você for ler rápido futebol, é o capitão da equipe liderada pelo candidato Fábio Novo. Ele se envolve mobilizando as bases, reunindo os candidatos a vereador, com as postagens que tem feito. Recentemente, ele fez uma postagem também muito dura, com críticas à gestão municipal, justificando o apoio, a candidatura de Fábio Novo pelo alinhamento que tem com o governo do Estado e com o governo federal. Enfim, essa é uma postura que o governador Rafael Fonteles termina a campanha, exatamente como começou, do ponto de vista da intensidade e das apostas da Sábia. São apostas feitas de um estilo até diferente em relação ao governador anterior, o governador Wellington Dias, que tinha um estilo diferente, embora também participando ativamente das campanhas municipais. Agora, cada um com o seu estilo, cada um com a sua forma de se articular politicamente e de apoiar seus aliados. Olha, campanha agressiva, é uma campanha agressiva. Agora, onde é que está a agressividade? A gente não vê diretamente nos candidatos, apesar de que, claro, a temperatura sempre sobe nos debates, mas a gente vê nas propagandas eleitorais, muito duras, são peças de fato muito acima do ponto que a gente estava acostumado a acompanhar aqui na eleição de Teresina e também no lado B das campanhas, ou seja, nas redes sociais, naqueles apoiadores que isso termina não comprometendo o candidato diretamente, porque não existe essa vinculação oficial, mas que circula muito conteúdo difamatório. Então, de fato, é um tom muito acima e eu acho até que prejudica o debate, porque o ser humano, ele vai atrás do conflito, né? Então, você foca a atenção menos nas propostas, naquilo que os candidatos vão efetivamente fazer em termos de políticas públicas e foca a atenção nas polêmicas, nos boatos e isso termina diminuindo a qualidade do debate público, Joelson. Vivi? Certo, e concordo com os colegas e complemento a analogia do Elivaldo ao falar sobre Rafael Fontelli ser o capitão do time. Acredito que, na percepção dessa eleição, é muito mais do que os competidores, né? Do que os candidatos em específico, individualizados. O Goa, no caso, a eleição de cada um desses municípios e, principalmente, nos cinco que ele destacou como prioridade, caso todos eles, ou boa parte, ou quem ganhar daqueles municípios, que seja do lado do governador Rafael Fontelli, vai ser de muito mérito deles, vai ser de muita credibilidade deles, mas vai ser um gol muito maior para o governador, porque foi uma aposta muito alta e foi o nome, né, que ele apostou, que ele colocou em jogo. Aqui em Teresina, a gente vê que é muito maior, que ele tem um peso maior e que ele coloca ali esse apoio e essa defesa maior a Fábio Novo, mas nos outros municípios também segue esse mesmo raciocínio. Caso ganhe, o gol também será do governador. E olha, gente, essa vai ser a maior eleição da história municipal, né, do estado do Piauí, com 2.698.000 eleitores, maior do que a eleição passada, que teve 2.456.000 eleitores. Realmente, números impressionantes. E você acompanha as histórias, as informações do Piauí de Norte a Sul, aqui na Cidade Verde, na Boa Imagem do Piauí.